Finalizando no bate-papo que tivemos com todos os candidatos a prefeitos de Sertãozinho, onde o empreendedorismo foi a técnica envolvida aí pela OAB, pessoal, fazendo com que os candidatos realmente se empenhem com o empreendedorismo, o nosso amigo Vitor fala com a gente. Vitor, o que a OAB tirou de conclusão dos candidatos de Sertãozinho? Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de falar sobre o projeto Candidato Empreendedor, que você abriu as portas desde o início, acreditando no nosso projeto, e hoje nós estamos finalizando a nossa semana de recepção dos candidatos ao Poder Legislativo e Poder Executivo, e o balanço foi muito positivo. Nós podemos dizer que todos os candidatos assinaram um termo de adesão e compromisso com o projeto, e possivelmente ano que vem nós teremos, a partir do ano que vem, uma nova política em Sertãozinho, com a possibilidade da criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, inclusive com algumas mudanças até mesmo no setor da educação, relacionada à educação empreendedora. Independente de vitória de qualquer dos candidatos, qual vai ser a atuação da OAB para que se cumpra aquilo que foi pedido por aqui? Justamente, Jota. A OAB se colocou à disposição desde o início do projeto, atuamos fortemente no projeto, acreditamos na sua ideia, independente do partido ou candidato que se eleja, a OAB se colocará à disposição para ajudar na construção de todo esse projeto, do início até o fim. Qual a importância da OAB ter tomado essa iniciativa? Aqui a casa, além da advocacia, é também a casa da cidadania, né, Jota? Então aqui nós representamos também a população e o anseio da população do Sertãozinho. Isso é muito importante para a democracia. E foi com esse intuito que surgiu o projeto e hoje o nosso balanço nós podemos dizer que é positivo. Obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota. Até mais. Essa foi a nossa participação, onde todos os candidatos a prefeito estiveram na Ordem dos Advogados do Brasil, debatendo sobre empreendedorismo. Obrigado. Obrigado.